Bom, todas as telas que eu pinto são telas em acrílica, então é uma tinta base de água. Na técnica eu uso pincel, uso bastante espátula para poder obter efeitos na pintura. A tinta acrílica é uma tinta base de água, que se pode conseguir muitas texturas. Bom, aqui o Michael Jackson, rei do pop, music, também caracterizando um pouco da arte, que é o pop art, essa mistura de cores, formas, e aí vai minha homenagem. Seguindo na linha da música, mas agora para a música brasileira, tem o Cartola, o maestro do samba, o rei do samba, naquela foto clássica dele, tomando um cafezinho, ou não sei, mas aí, desfrutando, um dos maiores sambistas. Também, aqui eu já uso uma outra técnica, já não é o pop art, é uma mistura, é uma coisa diferente. Quando eu sou autodidata, é uma técnica bem espontânea, as telas vão nascendo. Depois, seguindo ainda a linha da música, da arte, vem o John Lennon, pop art também. E aí aqui eu uso muita espátula. Aqui, essa espatulada, muita espátula, pincel também, só que mais que nada, espátula, para poder chegar nesse, chegar aqui nessa textura, nessa qualidade de pintura. Depois, seguindo a música ainda, do lado do John Lennon, James Joplin. Também, pop art. Que interessante, muito espatulada, muita espátula, muito espátula. Muito de tudo aí, na verdade. Muita cor, acrílica neon. E depois vem o que eu chamo de Nibiru, que é um astronauta. Lembrando aquela música do Nando Reis. quando o segundo sol chegar, para realinhar. Bom, as órbitas dos planetas. É justamente Nibiru que ele queria falar nessa letra. Nibiru seria um sol que está atrás do sol. E toda vez que esse sol se aproximar da terra, acontecem catástrofes, coisas do tipo. relembrando, assim, um pouco dos tempos atuais que vivemos hoje. E ali, já é utilizado mais um jogo de luz. para ter esse efeito. E acrílica também. Uma tinta que seca muito rápido. E um pouco difícil também de trabalhar. Por isso, as pessoas preferem acrílica. Ou melhor, a tinta óleo. Por isso. Seguindo aqui um pouco a linha nacional agora. Um pouco da nossa história também. Mata Atlântica, Ubatuba. Acrílica sobre tela do Tucano. Com cores fortes. Com efeitos fortes também. Seguindo a mata Atlântica. Vem aqui um dos um índio. Pataxó. Esse daqui é um cacique. Tela invernizada. Interessante o efeito que tem quando inverniza. Vem um brilho. Bom, é isso. Essa daqui já é uma tela nacional. Indígena. Pataxó. Cacique. Chefe de tribo. Aqui basicamente foi pincel. Não tem espátula. Em nenhum momento. Depois. Aqui a gente tem mais um indígena com uma sensação forte assim de pop art. Criado por George Warhol. Olha que interessante o efeito como se fosse um no tempo um grafite, né? dando um efeito diferente. Representando também a questão nacional, né? Um pouco. Um pouco disso. Apresentando um pouco a mata Atlântica. aqui mais um indígena. Puro pincel e muito dedo assim, também assim. Tem bastante dedo. E olha o efeito que se consegue, né? Com pinceladas e pinceladas. Uma forma de espalhar a tinta com o dedo. Depois tem mais um indígena. Muito dedo utilizado e pincel. E olha o efeito que interessante que nós temos aqui pra dar sombra, né? Que forma de utilizar diferente. Como eu falei devido, né? Ser autodidato eu acabo os costalos vão nascendo espontaneamente durante a pintura eles vão se transformando não tem uma linha reta. Depois tem aqui monaliza o meu estilo pop art com essa questão de dar um toque que foi grafitado também ao mesmo tempo que é um grafite. cores fortes pra obter alguns resultados um amarelo um amarelo de limão um preto que fica bem bonito e muito efeito assim na pintura muito efeito muita coisa assim cores fortes não só as cores fortes mas também as formas pra poder chegar nesse resultado depois nós temos Tuntacamon Tuntacamon temos aí uma figura egípcia que faz parte da história universal da terra na verdade história humana e aqui é basicamente o pincel muito pincel muito pincel então é isso esse é o meu trabalho é um pouco do meu trabalho bem pouco dele esses são os trabalhos que estão aqui no meu pequeno ateliê tchau tchau